Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês e esse vídeo aqui é um vídeo diferente, foi um dos meus inscritos que me pediu nas redes sociais é a respeito de um caso que tá acontecendo recentemente parece que é um caso de uma menininha que, pelo que eu entendi do caso, eu não cheguei a acompanhar ele por completo vou ver esse vídeo aqui pra entender a boa lá do canal do Digo, que inclusive é um canal que eu assisto o cara se expressa muito bem, eu gosto da carga do canal dele e os inscritos me pediu pra poder reagir a esse vídeo aqui acredito eu até pra mudar a minha opinião, então estarei falando alguma coisa no final mas eu estarei vendo com vocês pra entender melhor o caso naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e também pra ouvir a minha opinião, beleza? Sobre esse assunto então já vou deixando o seu like bem esperto pra ajudar o Negão se inscreva no canal, ativa o sininho, se você é novo ou nova no canal sejam bem-vindos e se vocês quiserem sugerir mais vídeos é só vocês virem aí na minha descrição dos vídeos do vídeo, perdão tem as minhas redes sociais pra você deixar lá a sua sugestão é claro, você também pode escrever aqui no Youtube, não tem problema posso ver também por aqui mas se quiser deixar por lá também, tá de boa então sem relação, sem embora, bora para o que interessa direto pro react, é claro, depois da vinheta valeu? da mini ou essa? vamos ver vocês vão escolher lá no Instagram que é mãe, eu quero ir com essa não gente é porque voltem naquela, tá? bom gente, vocês votaram vocês escolheram e essa mochila ganhou a Belch tava pronta pra ir com a outra mas aí eu fiz a enquete ganhou essa, então ela vai com o que vocês escolheram hoje no primeiro dia de aula gente porque você me deu um monte de coisas gostadas então confia ai gente, que isso que engraçado, hein primeiro ingrediente é mel ovo decodos danoninho azeite bacalhão que isso é sério isso? tá bom, eu acho que já deu pra perceber que isso não vai dar certo e realmente não deu que isso gente olha só o lindo sorriso de quem teve a sorte de tirar apenas as coisas boas essa sorte ah, essa sorte ela tem tanta que deveria trocar por um pouco de bom senso até porque que mãe daria uma mistura de ovo azeite bacalhau cebola e pra finalizar aquela pitada de remédio estomacal ah é eu lembrei isso da Viu e isso daqui também opa, olha só mais uma oportunidade tem coisas que eu gostaria que fossem realmente clickbait você é adotada ah, mãe por favor, né eu tava realmente grávida mas ai a gente o bebê eu perdi o bebê ai que história vem, Bel chora, Bel a gente vai amar você pra sempre eu sou irmã da Nina é, lógico que você é a irmã de coração da Nina só que a Nina vai saudar minha barriga e você não mam só que eu vou falar a nossa faz a gente tá pronto tadinha da Bel vocês que pediram hehehe, galerinha dessa vez vocês passaram do limite olha só o que eu tô tendo que fazer só porque vocês pediram deixa o like quem quiser que a Bel coma amanhã no aniversário da Nina deixa like nesse vídeo porque se não tiver muito like a Bel só vai tirar foto não vai comer não, mãe eu acho que já tá bom né já deu pra perceber que isso tudo é bastante errado mas o que eu fiquei em dúvida é como que demorou tanto pras pessoas perceberem isso é tão óbvio tudo bem que o público que assiste são crianças mas não é possível que nenhum pai ou mãe tenha reparado nisso antes depois de anos de conteúdo sendo postados finalmente 6 anos cara opa, falei conteúdo infantil o YouTube tá cheio deles e não é por menos o maior público da plataforma são as crianças elas tem tempo de sobra pra passar o dia inteiro assistindo vídeos então dá pra dizer com facilidade que esse é o estilo de vídeo mais rentável que tem exatamente o conteúdo que a Bel faz ou melhor dizendo né que a mãe dela faz o nome do canal é Bel mas em todos os vídeos é a mãe que apresenta antes até fazia sentido a garota é uma criança mas hoje em dia não tem necessidade só que as coisas não mudaram fazer um conteúdo infantil além dele ser fácil ele tem um retorno muito grande e a mãe da Bel ela sabe muito bem disso então mesmo se a filha crescesse o conteúdo não ia mudar se existe o Lucas Neto com mais de 30 anos imitando uma foca e fazendo um videozinho forçando a voz pra chamar atenção por que não manter a filha fazendo a mesma coisa pra sempre é né por que não em consequência disso as pessoas começaram a acusar a Fran de não deixar a filha crescer de considerar ela como uma criança pra ter justificativa de manter o conteúdo que ela fazia quando a filha tinha apenas 9 anos a diferença é que agora ela tem 14 não é mais uma criança mas também não é adulto por exemplo ninguém se importa se o Dudu eu acho que essa parte cheguei a ouvir eu não lembro cara minha cabeça tá uma merda mas eu ouvi essa parte aí que a mãe ela tem 14 anos como ele falou e ela força ela se comportar não sei se é com 8 ou 9 anos ele falou 9 aqui mas eu ouvi pra se comportar como se fosse uma criança de 8 anos cara vamos continuar aqui vamos continuar aqui do Moura ou o próprio Lucas Neto gostam ou não do que fazem porque eles estão ali porque querem mas no caso da Bel no começo provavelmente era maravilhoso poder brincar com a mãe e ainda dividir essas brincadeiras com milhões de pessoas mas com o tempo as coisas foram se repetindo e depois de 6 anos fazendo vídeos com certeza isso enjoa ainda mais porque o canal dela parou no tempo o conteúdo feito em 2013 é o mesmo que ela faz hoje e isso pra uma criança é desgastante é literalmente ter um trabalho só que quando esse trabalho começa a dar certo é que as coisas pioram é nesse momento que um canal feito pra guardar lembranças da infância é alterado pra uma máquina de dinheiro e eu não tô nem exagerando as brincadeiras se tornam forçadas as reações cada vez mais absurdas pra chamar atenção e isso tudo porque vai dar mais view consequentemente mais dinheiro só que pra criança que tá lá fazendo os vídeos ela não queria isso o objetivo ele nunca foi isso o problema dos canais infantis onde o dono são os pais é que a criança ela se torna um funcionário a todo momento tem vídeo novo e mesmo sendo de uma brincadeirinha fica chato a criança cansa disso mas agora que deu certo não tem mais como voltar atrás as contas são pagas com o dinheiro do canal tudo gira em torno disso e eles se tornam dependentes e é nesse momento que a criança perde a opção de parar e os pais começam a olhar de forma diferente tomar tudo eu vou tentar mas eu não gosto então imagina aí você tomando uma coisa que você não gosta que você odeia você é... tá bom vai de falar e toma é né ter que viver da vontade dos outros bem essa história já tá pegando proporções absurdas ao ponto de aparecer na TV e até agora os pais da Bel não se pronunciaram mas eu não digo o fato de ah quem não deve não teme até porque o rumo de toda essa história tem tomado qualquer coisinha que eles falassem seria motivo pra aumentar cada vez mais essa polêmica coisa que eu tenho certeza que eles não querem principalmente a própria Bel tem muita gente discutindo por aí querendo decidir o que é melhor pra ela dizendo se importar mas imagina o que tá passando na cabeça dela agora talvez se culpando por tudo isso não tem como saber é muita gente que tá subindo a hashtag tá lá pela bagunça ou então pessoas fazendo uma série de vídeos sobre esse assunto 3 ou 4 vídeos pro canal enrolando ao máximo pra bater 10 minutos cara as pessoas esquecem que o objetivo era ajudar uma garotinha agora imagina como vai ser quando ela voltar pra escola quanta gente não vai falar sobre isso com ela enfim é só um pensamento porque ninguém parece se importar com isso é necessário mostrar o que aconteceu eu entendo isso principalmente pra mãe dela perceber o que tem feito ao longo dos anos porque né nenhuma mãe faria essas coisas que ela fez tudo foi feito unicamente por Viu e é isso que os canais infantis tem se tornado uma máquina de dinheiro onde isso fica acima da própria vontade da criança que apresenta os vídeos até porque os verdadeiros donos do canal são os pais e infelizmente são eles que decidem até quando isso vai durar e se ela não tem o direito de escolher a própria mochila ela parece que nesse momento ela é que eu não tô vendo ali mas atrás dela tem uma TV dá pra ver que a mãe dela tá segurando o celular mas ela deve ter feito alguma expressão pra filha que deu a entender que ela ó se você não fizer o que eu tô mandando tem que ser aquela outra que eu quero já sabe né então ela meio que eu senti nessa hora aqui mesmo tendo essa tarja aí de borrado no rosto dela eu senti que ela se sentiu ameaçada entendeu eu tô falando aqui a minha opinião agora juntando aqui com o vídeo já pra não ficar uma coisa muito extenso também parando aqui pelo menos por essa imagem que eu congelei aqui agora é a impressão que eu tive não estou dizendo que foi mas é a impressão que eu tive cara é complicado isso aí olha só ela fica até sem graça o conteúdo infantilizado assim talvez também não seja dela mas bem de qualquer forma o meu canal de opinião eu tô aqui pra dividir ela com vocês tudo que eu falei aqui foram machismos até porque ela tá ameaçando as pessoas de processo então eu acho que uma tentativa de censura não é nada legal mas é claro eu só acho muito obrigado por me ouvir até aqui e abraço Opa Mitos, beleza? Então, eu vou retornar aqui em forma de podcast porque eu cheguei até a dar minha opinião aqui mas não ficou muito legal então eu queria refazer, beleza? Então, cara o que eu tenho pra falar é o seguinte eu particularmente não gostei da atitude dessa mãe eu não conheço o canal delas, beleza? mas pelo pouco que eu vi pelo pouco que dá pra se perceber é uma coisa que não se deveria fazer com uma criança embora o nome tenha Bel para meninas mas a gente percebe que não é o canal da Bel é o canal da mãe da Bel e essa brincadeira que ela fez com a filha dela no início do vídeo que eu vi, cara eu achei muito ridículo nada a ver o garoto tá claramente passando mal e a mãe ainda vai e ainda entorna uma coisa no cabelo dela é triste ver que canais infantis tem se tornado isso e é uma das coisas que me deixa preocupado até é algo que me deixa vigilante pro futuro com relação ao meu filho isso serve de alerta pra muitos pais que quando vem seus filhos assistindo a alguns certos canais que se dizem infantis pra tomarem cuidado do que seus filhos estão vendo tem muitos canais que se dizem infantis acabam mostrando esse tipo de conteúdo eu espero mesmo do fundo do coração que essa menina ela se dê bem na vida que ela consiga sucesso nas coisas que ela quiser fazer e não fique como uma funcionária da mãe que é o que parece que ela se tornou não estou dizendo aqui galera que vocês tem que ir no canal delas pra poder ficar dando hate na mãe dela por mais absurda que tenha sido a atitude ou foi a atitude da mãe dela nos vídeos que nós acabamos de ver não é algo que nós devemos levar como forma de hate no canal dela tem um ditado que diz que tudo que a gente planta a gente colhe isso está tendo na bíblia se eu não me engano então você pode ter certeza se ela está plantando isso pra filha dela dentro ou fora dos vídeos você pode ter certeza que ela vai colher e vai colher muito feio não estou afirmando nada aqui como falei eu não conheço nenhuma das duas mas é apenas a minha opinião das coisas que eu acabei de assistir no vídeo eu até cheguei a dar uma olhada aqui em outros canais como Metaforando Golartia também entre outros que deram também opiniões parecidas com a minha e até bem mais elaboradas mas eu quis deixar aqui meu desabafo em relação que eu acabei de assistir e eu não gostei do que eu queria assistir eu até cheguei a ver um vídeo dela se desculpando não se desculpando mas falando algo sobre o ocorrido das coisas que tem acontecido ultimamente com a filha dela com ela dizendo que as pessoas que estão falando de coisas que não sabem são invejosas e tal mas cara convenhamos qualquer pessoa que olha o teu canal e vê você fazendo o que você faz com a sua filha vai tirar as mesmas conclusões não tem como conheço muitos pais e quando eu falo conheço muitos pais eu conheço mesmo alguns pais que tem filhos que até tem canal no Youtube mas eles não são funcionários dos próprios pais aliás o canal que essa criança tem é realmente pra ela se divertir ela aposta o que quiser e quando ela quiser porque é algo realmente voltado pra criança que era o que deveria ter acontecido com a Bel mas pelo visto infelizmente quem é a dona do canal não é ela é a mãe realmente eu não tenho muita coisa pra falar do que ouvir até porque eu não quero encher o coração de vocês assim de raiva com essa situação até porque não é o certo na minha opinião também cada um tem a sua opinião você pode deixar nos comentários aqui do vídeo o que você acha desse caso o que você achou se você de repente já sabia desse caso qual a solução que de repente você teria enfim bom então é isso galera muito obrigado a todos aguardem mais vídeos eu vou ficando por aqui até a próxima e valeu